DJ Tomás O bagulho é muito louco É você que ela tanto procura né seu puto Tu tá foda Mina é o setor nada mudou tu sabe disso Papagaio é o setor nada mudou tu sabe disso Desce muito forte com a sereca pra bandido 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 Tá rolando a social Chama as suas amigas Já fala pro Uber que o destino é na mina Vem sentando sua piranha Vem sentando sua piranha Vem sentando sua piranha Vai fortão que hoje eu to puto Vem sentando sua piranha Vai fortão que hoje eu to puto Hoje tu vai roçar a sereca nos vagabundo Vem sentando sua piranha Vem sentando sua piranha Vem sentando sua piranha Vai fortão que hoje eu to puto Opa novinha do potrancão Fala seu instagram pra me te seguir Minha boca ta implorando a sua e meu pau Tô pedindo saque Opa novinha do potrancão Fala seu instagram pra me te seguir Minha boca ta implorando a sua e meu pau Opa novinha do potrancão Opa novinha do potrancão Minha boca pra bandida Ta rolando a social Chama as suas amigas Já fala pro Uber que o destino é na mina Vem sentando sua piranha Vem sentando sua piranha Vem sentando sua piranha Vai fortão que hoje eu to puto Vem sentando sua piranha Vai fortão que hoje eu to puto Opa novinha do potrancão Fala seu instagram pra me te seguir Minha boca ta implorando a sua e meu pau Tô pedindo saque Opa novinha do potrancão Fala seu instagram pra me te seguir Fala seu instagram pra me te seguir Opa novinha do potrancão Fala seu instagram pra me te seguir Opa novinha do potrancão Opa novinha do potrancão Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado.